Ó, o Vinícius, ele já falou uma parada, ele perguntou uma parada que meio que você já respondeu, mas eu vou fazer a pergunta aqui, ó. Qual sua opinião sobre o porquê não tivemos contato alienígenas? Será que é porque somos uma sociedade não evoluída e não vale a pena o esforço? Aí, ó, pode ser. Você sabe, cara, que tem um negócio que chama um estudo de civilizações tecnologicamente evoluídas, né? Que é o... como chama? Sheren... como chama o cara? É um russo que fez isso, cara. Esqueci o nome dele. Ele criou lá civilização de nível 0, 1, 2, 3 e assim vai indo. Que é a maneira como essa civilização, ela usa energia. Então, se você usar a energia do planeta e tal, você é nível 0, ó, nível 1. Se você usar a energia da estrela, é nível 2. Se você usar a energia da galáxia, fazer coisas pra puxar energia, você vai subindo de nível. O ser humano, ele não é nem nível 1 ainda. Ele é nível 0,4, 0,3. Então a gente pode ser muito, né? Isso aí é uma discussão muito legal. A gente pode ser uma civilização muito jovem. Ou a gente pode ser... Quanto tempo tem a Terra? 3 bilhões? Não, a Terra tem 4,6 bi. 4,6 bi. A gente pode ser uma civilização muito jovem. Ou a gente pode ser uma civilização muito antiga, cara. E as outras já se autodestruíram, igual eu tava falando, entendeu? Ou nós somos uma civilização muito jovem ainda. Não temos tanta tecnologia assim. E aí a gente não consegue se comunicar, nem nada. Então, cara, assim, eu acho que a gente não tem vida em outro lugar inteligente, mas eu acho legal pra caramba esse papo aí. E eu acho legal pra caramba as iniciativas de você procurar isso. Isso é muito interessante. Como que a gente faz? O Stephen Hawking de novo na parada. Ele se juntou com o Mark Zuckerberg e com o Yuri Müller, que é um russo da internet também. E ele criaram uma empresa chamada Breakthrough Initiatives. Dentro dessa empresa tem um negócio chamado Breakthrough Listen. Eles desenvolveram os sensores mais modernos, mais sensíveis do mundo, que você prega eles nos grandes radiotelescópios e você fica ouvindo pra ver se vem algum sinal ali coerente de algum lugar do universo. Sim. Cara, isso aí é muito legal, cara. Porque olha a quantidade de coisa que se desenvolveu pra chegar nisso que os caras fizeram. E outra coisa, quando eles começaram a tentar ouvir o universo dessa maneira, cara, nós descobrimos muita coisa na astronomia. Mas vieram alguns sinais, né? Não vieram alguns. Até hoje não tem nenhum. Não teve nada. Pô, o Stephen Hawking era meio contra isso, né? Ele falava de não mandar sinal, não tinha um negócio assim? Então, mas ele não tava mandando, a gente tava ouvindo. É. É, a gente ouvia só. Mas a gente nunca mandou? Não, a gente mandou. O Carl Sagan, junto com um cara chamado Frank Drake, eles usaram a antena de Arecibo, lá no Porto Rico, que nem existe mais, coitada, ela desabou lá. E eles mandaram o famoso sinal de Arecibo. O que que eles mandaram? Cara, então, eles mandaram o código de DNA, uma imagenzinha do ser humano, a posição nossa na galáxia, tal, 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 e a antena que mandou. Aí passou um tempo, num radiotelescópio lá na Inglaterra, apareceu numa plantação, a resposta de Arecibo. Que falaram que eram os ETs que tinham ido lá e feito, entendeu? Mas não, né? Pô, mas que ideinha também, né? Pô, vou mandar. Eu gosto de mandar no WhatsApp o seu cartão, né? É isso aí. Pô, espera conhecer o pessoal primeiro. Mas eles mandaram. O Carl Sagan... É, manda tudo, olha, vocês podem matar a gente assim, com calmeiros, DNA... É isso que o pessoal brinca. O Carl Sagan, cara, ele tinha essas iniciativas, né? Ele fez os discos da Voyager. A Voyager é uma sonda que a gente mandou, hoje ela tá bem longe, é a nave mais longe que a gente já mandou. Ela não saiu do sistema solar totalmente, ela tá numa região ali. Só que ele colocou na nave um disco. E é muito legal isso, cara. Então, existe um livro, e existe até um CD que chama Murmúrios da Terra, que é tudo que tá no disco da Void. Então ele colocou músicas famosas, clássicos, colocou saudações em todas as línguas, colocou som de todos os animais, baleia, golfinho, tá tudo nesse disco. Ele fez um disco de ouro, um disco mesmo, um vinilzão de ouro. E na capa, tem lá o ser humano, posição, e tem as instruções de como você tocar o disco. Porque ele não mandou só o disco, ele mandou a Vitrona, o toca disco. Caramba. Então, se alguém encontrar, tem ali na capa o procedimento pra fazer, pra tocar o disco, aí você vai ouvir tudo isso. É legal pra caramba. E a iniciativa é legal demais, cara. Faz sentido, faz sentido. Tem mais alguma coisa aí? Eu ia falar também do Tesla, né? Que o Tesla também tem um lance de fazer estudos, pra se comunicar com os seres extraterrenos. O Tesla tinha, o Tesla tinha. Tanto que o pessoal até fala que o Tesla é um extraterrestre, né? É, eu vi aquela biografia dele, ele é muito estranho mesmo. É, o Tesla era uma mente aí diferenciada, né, cara? E o cara era genial também, entendeu? Ele mexeu com toda essa parte elétrica, de eletricidade, tudo, sabe? E dizem aí, né? O pessoal fala muito do Tesla. Era um cara... Dizem que ele era um cara mal compreendido, entendeu? Que ele tinha uma genialidade, mas a genialidade dele não era compreendida pelos outros. Então, ele foi um cientista que ficou meio de lado com tudo isso. Isso até é uma crítica que os terraplanistas fazem, entendeu? Ah, você fica falando do Einstein. Einstein, o Tesla foi muito melhor e ninguém fala dele. Realmente, cara, o Tesla, ele fez muita coisa, só que ele ficou meio... De lado. Renegado. Meio renegado aí nessa coisa toda dos gênios aí da humanidade, sabe? Foi uma coisa meio política, não foi? Ah, tem. Segundo a biografia dele. E ele tinha um negócio meio doido, que ele via uns objetos, ele não sabia distinguir se era real, se não era real. Ele produziu os objetos na vida real depois. Ele tinha uma via... Ele tinha essa viagem aí, ele tinha esses negócios. Cara, é muito legal tudo o Tesla aí. Não tenho preconceito, não, cara. Vou atrás que é muito legal. É, pô, recomendo. A autobiografia do Tesla, grande livro. É, o cara que inventou o Wi-Fi, né? É. Uau, nossa. Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí, eu? 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 Eu?